Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver mais um exercício sobre refrigeração e ar-condicionado. Considerando um ciclo de refrigeração com fluido R134A, com um condensador a uma pressão de 1000 kPa e o evaporador a 4 graus Celsius, qual deve ser o COPE para atender uma carga de esfriamento de 400 kW? Vou começar fazendo o diagrama e a partir do diagrama nós vamos determinar os pontos que nós vamos precisar consultar nas tabelas. Então aqui eu vou colocar a temperatura, aqui eu vou colocar a entropia, Criar a curva do R134A Aqui em cima nós temos a pressão de 1000 kPa passando por um ponto ao longo da curva Aqui nós vamos ter a temperatura de 4 graus Celsius Lembrando que sempre na parte de baixo nós temos o evaporador E aqui nós temos a temperatura que está trabalhando o evaporador que é de 4 graus Celsius Neste ponto é o ponto de entrada do compressor Onde nós vamos pegar e dar início ao ciclo Ele vai atingir aqui um ponto para a saída dele Pois o caminho voltando aqui seria a passagem pelo condensador E aí no processo isoentálpico ele vai chegar até esse ponto aqui fechando o ciclo Então aqui nós temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4 Só relembrando Entrada do compressor, saída do compressor Entrada do condensador, saída do condensador Entrada da válvula, saída da válvula Entrada do evaporador, saída do evaporador Então esse é o caminho que ele vai seguir para poder completar o ciclo Agora nós vamos começar com o ponto 1 Onde ele fala que a temperatura ali é de 4 graus Celsius Aqui em cima nós temos a pressão Vamos indicar aqui de 1000 kPa Precisamos descobrir em que ponto também está essa temperatura Então no compressor entrada 4 graus Celsius Então vamos lá procurar Qual é a condição da entrada do compressor Tabela de vapor saturado Nós vamos encontrar aqui para 4 graus Celsius Não existe aqui o valor Então nós vamos já fazer uma interpolação Então essa interpolação nós vamos usar Temperatura Vamos usar a pressão Usar a entalpia Então para o que nós temos aqui na tabela É 0 graus Celsius E 5 graus Celsius Nós precisamos descobrir Os valores referentes a 4 graus Celsius Então para 0 graus Celsius nós vamos encontrar lá 29301 de pressão Também nós vamos encontrar Uma entalpia de 250,45 E uma entropia de 0,9314 Para a temperatura de 5 graus Nós vamos encontrar uma pressão de 349,9 kPa Uma entalpia de 253,34 kJ por kg E uma entropia de 0,9288 kJ por kg Kelvin Vamos descobrir aqui a pressão Entalpia e entropia Começando pela temperatura Vamos montar a nossa interpolação 4 menos 0 sobre 5 menos 0 É igual a p menos 293,01 Sobre 349,9 Menos 293,01 Que vai ser igual a um h menos 250,45 Sobre 253,034 Menos 250,45 E uma entropia Igual a S menos 0,9314 Sobre 0,9288 Menos 0,9314 Então aqui vai ficar 0,8 Esse 0,8 vai valer para todos os elementos Então eu já vou colocar o resultado final aqui Depois da interpolação Vai chegar em uma pressão De 338,522 kPa Vamos chegar aqui em uma entropia de 252,762 kJ por kg E uma entropia de 0,929,32 kJ por kg Kelvin Então aqui nós temos todos os valores Para esse primeiro ponto Seria o ponto 1 Para o ponto 2 Então aqui o ponto 1 O ponto 2 É um processo isentrópico Então ele vai ter a mesma entropia Porém com uma pressão de 1000 kPa Então vamos registrar aqui 1000 kPa E uma entropia De 0,92932 kJ por kg Kelvin Vamos agora na tabela De vapor superaquecido Para 1000 kPa Nós não vamos ter o valor referente A essa pressão Porém nós temos ali Ou melhor Nós temos o valor referente a essa pressão Porém nós não temos a temperatura Nós vamos ter que fazer uma interpolação Porque nós temos aqui 0,9179 E 0,9525 Então vamos montar aqui uma nova tabela Para 40 graus Ele tem ali Uma entropia De 271,71 E tem uma entropia De 0,9179 Pois temos que determinar Essa temperatura T Aqui o nosso H Aqui eu já sei Que é 0,92932 Seria a entropia Por esse ponto E temos aqui Para 50 graus Uma pressão De 1000 kPa 50 graus Ele tem ali Uma entropia De 282,74 Com uma entropia De 0,9525 Montando aqui Vai ficar Um T Menos 40 Sobre 50 Menos 40 É igual A um H Menos 271,71 Sobre 282,74 Menos 271,71 Que vai ser Igual a 1,92932 Menos 0,9179 Dividido por 0,9525 Menos 0,9179 Que vai resultar Uma temperatura De 43,3 Graus Celsius 0,9179 E uma Entropia De 275,35 Kilojoule Por Kilograma Isso aqui São valores Referentes ao 0,2 Então nós já descobrimos Qual é a temperatura Que nós temos Nesse ponto Aqui Que é de 43,3 Graus Celsius Agora Para o Ponto 3 Pode ver Que é um Ponto De líquido Saturado Então nós Vamos ter Que fazer A pesquisa Na tabela De líquido Saturado Eu vou Marcar Aqui O ponto 3 Vou Colocar Ele aqui E nós Vamos ver Que ele Está Numa pressão De 1000 Kpa Porém Nós precisamos Saber Qual é A condição Do líquido Saturado Vamos de novo Lá na tabela De vapor Saturado Uma pressão De 1000 Kpa Nós não temos Essa pressão De 1000 Kpa Aqui Mas nós Temos 1017 14 E temos 887 Ponto 47 Então nós Vamos ter Que fazer Uma interpolação Da região Então vai ser De 35 Graus Ele vai ter Uma pressão De 80 887 E 47 887 887 Ponto 47 Com Uma Entalpia De 100 Vírgula 86 Aqui nós Queremos Descobrir Essa temperatura Nós temos A pressão Aqui Que é De 1000 Kpa Precisamos Descobrir Aqui Essa outra Entalpia Que é Entalpia De líquido E para 40 Graus Nós vamos Ter uma Pressão De 1017 Ponto 14 Com uma Entalpia De líquido De 1017 1017 Ponto 14 Menos 887 Ponto 47 E O H Menos 100 Vírgula 86 Sobre 108 26 Menos 100 Vírgula 86 E Aqui nós Vamos Encontrar Uma Temperatura 39 Ponto 33 Graus Celsius Seria a Temperatura De saturação Seria a Temperatura No ponto 3 E A Entalpia Vai Ser De 107 Ponto 28 2 Kilojoule Por Kilograma Então Essa aqui Seria a Entalpia Do ponto 3 E Também A Entalpia Do ponto 4 Porque Aqui nós Temos Um Processo Isoentálpico Com isso Nós já Conseguimos Resolver Aí O Nosso Ciclo Então Começando Ali Na Condição Que ele Fala Da Carga De Resfriamento É De 400 Kilowatts Resfriamento Nós Vamos Analisar Aonde Nós Vamos Analisar Aqui Embaixo Então Que seria A Carga Do Evaporador É Igual A Vazão Em Massa Vazão Em Massa Vezes H1 Menos H4 Ele Já Dá Aqui 400 Kilowatts Aqui Eu Vou Ter 252 252 Ponto 762 Menos H4 Que é De 107 282 Lembrando Que é a Mesma Italpia Então Aqui Nós Vamos Encontrar Qual É A Vazão Em Massa Desse Fluido E Essa Vazão Em Massa Vai Ser Igual A Quanto É Uma Vazão Em Quilogramas Por Segundo E Aí Nós Podemos Encontrar Qual É O Trabalho Aqui A Potência Na Turbina Então A Potência Na Turbina Ela Vai Ser Igual A Vazão Em Massa Vezes A Saída Aqui Que é H2 Menos H1 Então Com O H2 Ele Foi Dado Foi Calculado Aqui Na Interpolação 275 Ponto 35 Menos H1 Que é De 252 Ponto 762 Isso Vai Dar Uma Potência Para Turbina De 32 Vírgula 106 Kilowatts O Copy Ele Vai Ser O Valor Do Calor Que Nós Temos Ali No Evaporador Que Seria A Carga Dividido Pela Potência Do Compressor Se Eu Falei Turbina Eu Falei Errado Compressor Então No Compressor Nós Temos 62 Ponto 106 O Valor Que Foi Dado Para Carga De Resfriamento É De 400 Então Fazendo A Divisão De 400 Por 62 6 Nós Vamos Encontrar 6 Ponto 44 O Nosso Copy Que É Exatamente O Que Estava Pedindo O Problema Detalhe Importante Nem Precisaria Calculando Essa Vazão Em Massa Só Que Eu Coloquei Aqui Se Por Exemplo O Exercício Pedisse Essa Vazão Em Massa Para Você Calcular O Copy Observe Que Você Só Vai Precisar Ali Fazer Uma Dedução Zinha Copy É Quem É A Vazão Em Massa Vezes A Saída Do Evaporador Que H1 A Entrada H4 Dividido Por A Potência Do Compressor Que Vai Ser A Vazão Em Massa H2 Menos H1 Então Se Você Divide Um Pelo Outro Aqui Você Já Tira E Não Precisa Da Vazão Em Massa Você Já Consegue Calcular O Cópio Através Dessa Equação Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Você Gostou Deixe Se Like Faz Inscreção No Canal E Até O Próximo Vídeo